O São Paulo perde para o Fluminense e deixa o G4. Nada funcionou no time de Fernando Diniz. Vanderlei Nogueira, o que aconteceu com o São Paulo, Vanderlei? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Foi uma grande decepção para o torcedor do São Paulo. Nada funcionou no Morumbi, aliás, com pouco público, pouco mais de 17 mil pessoas. Ataque inoperante, defesa confusa. Tomou dois gols no primeiro tempo. Foi vaiado. Não é mole, não. Estou cansado de time amarelão. Um dos gritos da torcida do São Paulo. E domingo, o São Paulo, Tiago e amigos, enfrenta o Atlético Paranaense, que não tem mais o Tiago Nunes, no Morumbi. Vida dura, Tiago. Vanderlei, amanhã tem clássico, né? Palmeiras e Corinthians. Eles chegam em situações muito diferentes. Não é mesmo? Muito diferentes. É isso mesmo, Kalina. O Palmeiras garantindo a vice-liderança do jeito que está fazendo, né? Está jogando, não agrada muito. Com uma pontuação ótima, excelente, histórica. Querendo assustar o Flamengo, que está lá na frente. Mas com o desempenho decepcionante. Questionar. Embora a torcida vibra, a torcida soque música, soque rojões, soque o ar. Mas não é bem assim. Os pontos são importantes. O futebol do time continua sendo questionado, continua não agradando. Ganhar é bom, tem sabor doce, a gente sabe disso. Mas o torcedor mais exigente no Palmeiras, que exige um futebol mais vistoso, está certo, está correto. Com o elenco que tem, com o dinheiro que gasta, o Palmeiras pode e precisa jogar um melhor futebol. E o Corinthians, Kaline e amigos, o Corinthians do professor Coelho, vai fazer um esforço, continua fazendo um esforço grande, para tentar pelo menos uma vaga para pré-libertadores. Já é alguma coisa. Esperando o professor Tiago Nunes a partir de dezembro, logo após o encerramento do Campeonato Brasileiro, que acaba no dia 8 de dezembro. Esse clássico de amanhã, no estádio Paulo Machado de Carvalho, tem um equilíbrio histórico. 127 vitórias para cada lado. O Vanderlei e o Santos, em terceiro lugar, vai enfrentar o Goiás. Jogo fácil ou difícil, Vanderlei Nogueira? Complicado, Tiago. Eu sei que você gosta de gols. O Goiás tem feito uma ótima campanha. É o décimo colocado no Campeonato Brasileiro. Mas o Santos vai garantindo a terceira posição na competição. Não é pouca coisa. É uma posição importante. Afinal, o professor Sampaoli, o argentino Sampaoli, faz mais com menos. E vale lembrar que, como visitante, o Santos tem tido sucesso. Muito sucesso. Tem sido eficiente. E agora vai jogar lá em Goiânia. Vanderlei, ontem o Flamengo ganhou do Botafogo. Ninguém segura o líder, né? É, Kalina, o Super Flamengo venceu. Não brilhou. Continua tendo uma grande vantagem sobre o vice-líder, o Palmeiras. Está em segundo lugar. E domingo, enfrenta o Flamengo do Professor Jesus. Enfrenta o Bahia, no Maracanã. A conta é simples, para quem gosta. Mais quatro vitórias e será campeão antecipado. Uma campanha extraordinária do Flamengo. Tem a grande torcida no Brasil. O time comandado pelo Professor Jesus faz sucesso. E já está pensando, claro, nesse jogão importante no dia 23, a decisão da Libertadores, dia 23, em Lima, contra o River Plate, o argentino River Plate. Aliás, aliás, os argentinos mandaram um recado. Mais ou menos assim. O Flamengo é ótimo, mas nós, dizem os argentinos do River Plate, temos mais rodagem internacional. E lembrem que é um jogo só. É isso. Valeu, Wanderlei. E ouvinte e espectadores, não percam a programação esportiva da Jovem Pan nesse fim de semana.